Uau! Que dia lindo para passear! Ah! Um cachorrinho está numa caixa! Ele deve estar perdido! Deixa eu ver mais de perto. Ai, coitadinho do cachorrinho! Ele é tão fofo e está abandonado aqui numa caixa de supermercado. Melhor eu levar ele para casa. Não pode ficar aqui na rua sozinho. Ai, que lindinho! Só que tem um único problema. A minha mãe não gosta de cachorros e diz que eles fazem muita bagunça. Mas ele é tão fofo! Eu não posso deixar ele aqui na rua. Eu vou levar e dar um jeito nisso. Mas aqui perto, nessa rua, tem uma loja para cachorros. Eu posso ir lá comprar algumas coisinhas. Eu vou conseguir! Chegamos! Aqui é a loja de pets. Olá, moça! Boa tarde! Eu preciso comprar algumas coisinhas para o meu cachorrinho novo. Olá! O que você vai precisar? Eu tenho vários itens aqui para o seu cachorrinho. Ah, eu quero um pouquinho de ração. Como eu não conheço muitas coisas para pets, você pode me falar quais são as coisas ideais para um pet? Ah, além de levar ração, você pode levar alguns brinquedos, acessórios e temos também shampoo e sabonete para ele. Ah, eu não sabia que existia shampoo e sabonete especial para cachorros. Gostei! Venha, eu vou te mostrar. Olha, essa é a banheira. E junto, vem esse shampoo para o seu pet. Então, eu acho que eu vou querer um shampoozinho, que é o conjunto desta banheira, um brinquedinho e aquele potinho verde de osso. Ok, vou colocar tudo numa sacola. E a banheira você leva também. Aqui está tudo pronto. Muito obrigada, eu vou levar tudo isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, será que a minha mãe já chegou das compras? Tenho que ver. Hum, ainda não está em casa. É melhor eu entrar rapidinho. Chegamos. Temos que ir bem rápido, amiguinhos. Antes que a mamãe chegue. Vamos lá em cima. Acho que o shampoo é uma ótima ideia. A mamãe não guarda nada. Vou ir bem rápido. Vamos, amiguinho. Falta só um pouquinho. Hum, aqui está perfeito. Só que falta uma coisa. É, você não tem um nome. Eu preciso te dar um nome. Que tal? Deixa eu pensar. Lilica! Uau! Um nome que pode combinar com você e combina perfeitamente. E você está muito suja e deve estar com uma grande fome. Quer saber? Eu vou te alimentar e depois te dar um banho e você vai ter uma vida muito feliz. Mãe, vou dar uma passadinha com as minhas amigas. Já volto. Tá bom, filha. Eu vou aproveitar para arrumar a casa. Não demora, tá? Tá. Ué, mas o que é isso? Um cachorro aqui? Isso só pode ser coisa da Larissa. Nem que ela sumiu ontem à noite. Hum, vou ter que conversar com ela. Mãe, cheguei. Cadê você? Filha, estou aqui. Nós precisamos ter uma conversa. Conversa, mãe? Por quê? Eu estava fazendo limpeza e fui até o sótão. E lá tinha um cachorro. Como você me explica isso? Ai, mãe. É que assim. Ontem, quando eu estava passeando, eu vi um cachorrinho na rua e ele era tão fofo que eu não resisti e tive que trazer ele para cá. Desculpa, mãe. Eu sei que você não gosta. Filha, senta aqui. Vamos conversar. Filha, eu gosto de cachorro sim. O problema foi que você escondeu isso de mim. Você devia ter me contado. Desculpa, mamãe. É que eu achei que você não gostasse. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu prometo. Tá bom, então. Tudo resolvido. Então, eu posso chamar a Lilica? Claro. Chama ela lá. Lilica, pode vir. Mãe, essa é a Lilica. Que linda, Lilica. Seja bem-vinda à nossa casa. Ela é a cachorrinha mais fofa que eu já vi em toda a minha vida.